Salve galera, vamos dizer adeus a pressão arterial alta com essa maravilhosa semente aqui, a semente do alpiste. Você vai pegar uma colher de sopa e ferver por 5 minutos em meio litro de água, deixar amornar e tomar. Mas antes, se inscreve no canal, deixe o seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo. O alpiste é rico em vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina A, cálcio, fósforo, ferro, manganês, potássio e além de ser rico em fibras e proteínas. Ele também vai auxiliar no tratamento de próstata, infecção urinária, é um anti-inflamatório excelente. Então se você não sabia, não conhecia os benefícios do alpiste, já pode ir correr e preparar o seu chá. E é isso, tchau, obrigado.